Bom dia pai, gostou do meu look de hoje? Tá linda, tá maravilhosa filha Então filha, eu tô muito feliz que hoje você vai trabalhar comigo na nossa empresa Você vai conhecer o meu sócio Meu sócio é um jovem muito promissor Você vai gostar bastante dele, boa família Bem diferente dessa turminha que você anda por aí Agora você vai deixar de ser a menininha para ser a mulher, a empresária Olha, é um dia muito especial pra mim filha Se Deus quiser, vai Aline, dá pra prestar atenção no que eu estou falando? Desculpa pai Isso aí de novo, desfavelado com a sua filha Sai daqui, sai daqui O que é irmão, qual que é a sua? O que você está pensando que é moleque? Você é moleque, eu sei que você anda fazendo com ela no escritório Você fica perseguindo ela Vê se cresce moleque, cai fora Falhaço Deixa eu ir lá, acabou a sua citagem Garoto, eu ir da cabeça, rapaz Eu ir da cabeça, o céu é o meu caracanã Tá bom? Até de boa Gente, começa a música, vamos lá Alegria, alegria pessoal Alegria Dá uma cadeira pra você que está lá O risco fica todo mundo aí, vamos lá Alegria